Música Cumprimentar a igreja, desejando a todos um feliz sábado Feliz sábado A paz do Senhor para todos Que toda honra, toda glória seja dada em Deus Amém Tudo bem para vocês? Muito bem Temos assim dizer Mas a esperança, ela nunca pode morrer dentro dos nossos corações E aqui estamos todos juntos de novo reunidos para a honra e glória de nosso Deus Eu tive o privilégio dado por Deus também de reabrir a igreja do Parque São Paulo de novo No curto ao domingo E aqui estamos de novo pela bondade de Deus A gente tem que ser obediente Esse tempo que nós tivemos Alguns pela circunstância desse vírus, desse mal Que alguns classificaram como peste negra De algumas famílias estar recolhidas dentro de casa Eu dizia para alguns irmãos que É o amor de Deus para o seu povo na face da terra Mas como isso pregador? O amor de Deus para o seu povo na face da terra Porque todos nós sabemos que Os seres humanos estavam vivendo desenfreadamente E até o povo de Deus talvez não estava se preocupando com a sua salvação Parece loucura o que eu estou falando Mas eu quero dizer para vocês que nós não temos como saber a dimensão do amor de Deus O que Ele é capaz de fazer para trazer todo o seu povo de novo junto a si Para trazer o seu povo para ser reconsagrado de novo para comer E precisou talvez de uma braga dessa Para que nós dentro das nossas casas Fizéssemos reflexões Para que a igreja também fizesse reflexões E uma coisa podemos dizer Que todos nós não somos melhores do que ninguém Que todos nós somos iguais perante Deus Se nesse período de quarentena podemos dizer As nossas reflexões que nós fizemos Foi para melhorar a nossa vida espiritual Amém por isso Se foi para nós chegarmos mais perto de Deus Amém por isso Se foi para nós como família nos prepararmos Para o breve retorno de Jesus E ir com Ele para a eternidade Amém por isso Eu quero dizer para a igreja Que eu quero dar dois testemunhos para a igreja Um é da minha família E o outro é de Deus para vocês E vocês vão entender o porquê Quando nós começarmos a mensagem de Deus nesta manhã Quando nós tomamos notícia Do mal que estava vindo sobre toda a humanidade Da face da terra Minha esposa está de prova aí Eu reuni minha esposa e nossos filhos E disse para eles A partir de agora Nós só temos um caminho a seguir Chegar mais perto de Deus E nós vamos juntos como família Todos os dias Agradecer a Deus Pela vida e pela proteção Que o Senhor Deus vai nos dar E assim nós estamos fazendo Todos os dias pela manhã Nós juntos em família Fazemos o nosso culto familiar Para a honra e glória de Deus E dentro desse culto Todos os pedidos de orações Que são chegados perante mim Para a minha esposa Nós colocamos diante do altar de Deus Eu quero dizer para vocês Que Deus em nós Ele é maravilhoso Eu quero dizer para vocês Que Deus Ele não abandonou o seu povo Ele continua cuidando de cada um de nós E o outro testemunho O que eu quero dar para a igreja Com toda a igreja Que os irmãos já sabem É sobre o nosso irmão Luiz Eu conheço ele há muitos anos Nós trabalhamos juntos Na direção lá no quilômetro 32 Nós trabalhamos juntos E quando nós sabemos Do que estava acontecendo com ele Porque a sua esposa Fazia contato para mim Me avisando Dando informações E passando para a igreja também Então nesse culto Nós começamos a orar E eu fiz os contatos Com meus amigos do hospital Onde eu trabalhei E pedi a eles que orassem Orassem e continuassem orando E assim foi feito Não só a nossa família Mas toda a igreja Começou a orar pelo nosso irmão Eu quero dizer para vocês Não para agradecimento Mas para a honra e glória de Deus Que no culto Desculpa Que no culto que nós Estava fazendo em casa Quando eu levantei para orar Minha esposa está de prova aí Eu disse para ela Filha Eu senti uma coisa aqui dentro de mim Ela falou O que foi? O Espírito Santo de Deus Falou comigo Que vai levantar o nosso irmão E eu comecei a chorar No momento que eu Comecei a orar E eu quero dizer para vocês Que em um determinado dia Eu fui até a casa lotérica Pagar Uma conta como todo cidadão faz E eu estava na fila Conversando com a senhora Esses assuntos que Que roda No nosso meio E eu estava olhando Diagonal para a bicha De repente eu comecei a olhar assim E quando eu olho assim Eu vi O nosso irmão Luiz Fazendo assim para mim Os meus olhos Encheiam de lágrimas A senhora olhou para mim assim E eu disse para ela É meu irmão Eu vou ver de novo Irmão Deus É Deus Deus é Deus Não importa circunstância De maneira nenhuma E nas minhas orações Junto com minha família Ela pode dizer aí Eu falava uma frase Em breve Nós como igreja Estaremos reunidos Cantando o cântico da vitória E aqui estamos Para a honra e glória de Deus Nesse momento Eu convido você mesmo Sentado como está A curvar a sua fronte Elevar o seu pensamento a Deus Abrir o seu coração para Deus Abrir o seu pensamento Vamos se esvaziar do eu De nós mesmos E vamos deixar que Deus Trabalhe na nossa vida Continue nos ajudando Feche os seus olhos E vamos Agradecer a Deus Por esta oportunidade Olhem Aqui estamos Deus Pai Todo-Poderoso Com pecadores que somos Cheio de defeitos Mas com coração repleto de alegria Porque o Senhor está aqui Repleto em dizer Que até aqui o Senhor nos ajudou Por isso Senhor Aqui estamos Novamente como igreja Reunidos Para dizer Que só o Senhor É Deus Que toda honra Que toda glória Seja dada a Ti E que nada Senhor Vem vai descer Os nossos corações E que nada Senhor De orgulho Vem transportar também Nossos pensamentos Mas que nós possamos Senhor Nesse dia santo Nos esvaziar Do nosso eu Do nosso orgulho Da nossa presunção E deixar que o Senhor Faça morada Dentro de nós Obrigado Senhor Porque eu tenho certeza Que até que o Senhor Tem ajudado o seu povo Tem lidado Com os livramentos Mas infelizmente Senhor Nessa caminhada Muitos se feriram Muitos foram atingidos Mas o Senhor Esteve lidando deles E colocado de pé novamente Pai eterno Abençoe todos Que estão aqui presentes Nesta manhã Abençoe aqueles Que nos visitam Nesta manhã E que teu Santo Espírito Nesta hora Fale com teu povo Nesse momento Unge o teu povo E nos consagre Para um dia Nós estarmos contigo Nas noções eternas Senhor Deus A tua santa palavra Ser lida aos nossos corações Que a sua mensagem Senhor Não volte vazia Que ela possa encontrar Um lugar E que hoje Nesse local Haja salvação De almas Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito É que eu te peço E te agradeço Não que haja mérito Em nós Mas é confiados Mérito O Filho Jesus Que vive E que reina Para tudo sempre Amém Convido a todos A abrirem as vossas Bíblias Em 1 Coríntios Capítulo 15 Capítulo 15 E o verso 57 e 58 1 Coríntios Capítulo 15 E o verso 15 Capítulo 15 E o verso 57 e 58 Podemos ler? Amém? Vamos ler Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Sendo que? Firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor O título da nossa mensagem De hoje Tem como título A Marcha da Vitória Esses dois versículos Que nós lemos É um conselho Que o apóstolo Paulo Está dando Digamos assim Para a sua igreja E no final É uma contestação Que ele faz Sobre a ressurreição De Cristo Jesus Todos nós sabemos Que muitos não acreditavam Noutros acreditavam E havia essa contravação Nesse período Mas no final Ele dá Esse remate final Dizendo Olha Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por Cristo Jesus A ressurreição De Cristo Jesus É a nossa vitória Amém? A ressurreição De Jesus Cristo Não foi um bom De maneira nenhuma Todos nós sabemos Que Jesus Ele teve uma caminhada Difícil Aqui pela primeira vez Quando ele pisou Seus pés Na face da terra Foi de lutas Foi de agressões Foi de angústias E todos nós Vemos no texto Bíblico Quando ele diz Lá no jardim De Getsemane Pai Se possível for Passe de mim Esse cálice Porque ele sentia O peso E a responsabilidade De carregar Todo o pecado De uma humanidade Porque Jesus Porque Jesus Não morreu Só por um Ele morreu Por todo o ser humano Pela face da terra Jesus Ele morreu Por mim E por você Quando ele chegou No Goga No Calvário Onde ele foi pregado Na cruz Como digamos assim Uma madeira Onde ele disse Pai Está consumado Ele quis dizer Olha A minha missão Foi cumprida A minha caminhada Foi cumprida Mas ele não Desistiu De maneira nenhuma E é por isso Que o apóstolo Paulo está dizendo Para a sua igreja Do passado E para nós hoje Olha A nossa vitória É por intermédio De Cristo Jesus Amados A nossa vida Cristã Ela é uma luta Constante É um contínuo Conflito Talvez Entre o mundo Ou entre Eu mesmo É uma batalha É uma marcha Que nós enfrentamos Porque não pense em você Que eu ser cristão Vou ter vida fácil Não pense em você Que eu cristão Vou ter talvez molezas Sim Nós vamos ter um Deus Mas ele disse Olha No mundo tereis aflições Mas dê de bom ânimo E eu venci o mundo E vós viseis Amém Há um parênteses aqui Como está o seu ânimo Como está a sua fé Será que nesses momentos difíceis Que o mundo está passando Que o povo está passando Eu blasfemei contra Deus Eu reclamei contra Deus Eu falei talvez Como muitos falam Onde está Deus Que não viu Que milhares de pessoas Estão morrendo Onde os fatos Estão acontecendo Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Para você Que nós Irmãos Temos que dar glórias A Deus Porque Jesus Cristo Mesmo disse Quando tudo isso Estiver acontecendo Olhar para cima Porque a vossa redenção Está próxima E eu quero lhe dizer Nesta manhã Que Jesus Ele está voltando Que os sinais Da volta Jesus Estão aí Diante de nossos olhos E que se você Está caminhando A sua marcha Tem que ser a marcha Da vitória E não a marcha Da derrota Por isso que ele disse Nós somos vencedores Então não se sinta O derrotado Não se sinta o menosprezado Se sinta Um vitor em rosa Em Cristo Jesus Porque o seu sacrifício Não foi em vão O seu sacrifício Não foi um sacrifício De toro Foi um sacrifício Verdadeiro Na cruz do Calvário Para mostrar Para Satanás Que Com ele Nós podemos Alcançar a eternidade Para mostrar Para o inimigo Que ele Cuida do seu povo Cada prova Igreja Que nós suportamos Toda vitória Que nós alcançarmos Sobre a tentação É um passo Na marcha Rumo para a glória Entende? Cada tentação Que eu consigo vencer Cada passo Da minha marcha Que eu consigo Vencer É o rumo Que eu estou dando Para a glória eterna Amado Se nós tomarmos A Cristo Como nosso guia Ele Nos conduzirá Seguros Pelo caminho estreito Davi disse Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo Amém Já passasses Por isso? Já passasses Pelo vale Da sombra Da morte? Já passasses Pela sombra? Já passasses Pelas provações? Já passasses Pelas tentações? Ainda Irmãos Nós estamos vivendo Princípios De dores As dores Maiores Virão ainda Mas nós Temos que entender Uma coisa Nós estamos caminhando Nós estamos marchando Não para derrota Nós temos que marchar Para a vitória E a nossa vitória É entrar nos portais Da nova Jerusalém Amém Esse deve ser O nosso objetivo Esse deve ser A nossa conclusão De fé Pode irmãos Essa estrada Que eu estou caminhando Ser acidentada Ser cheia de espinhos Pode haver ciladas Pode haver derrotas Pode haver perdas Mas não pode haver A perda Da nossa esperança A nossa esperança Ela tem que estar firme E nós temos que prosseguir Irmãos Nessa luta Nós temos que continuar Firmes Mas a nossa esperança Ela jamais pode se apagar Ela jamais pode sair De dentro de nós Essa luz que brilha Dentro de nós Ela jamais pode se apagar Ela tem que continuar acesa Eu tenho que testemunhar Eu tenho que agradecer Eu tenho que dizer Senhor estou aqui Que queres que eu faça Amém Mas sabe Nessa marcha Que muitos estão Alguns retrocedem Alguns não querem Dar o ponto de partida Alguns preferem O mundo Alguns preferem Ser imundidos Do que ser acariciados Por Deus Mas Deus Nessa manhã Está dizendo Venha aqui Continue marchando E talvez vocês estejam dizendo Pregador Eu pisei espinhos Eu pisei em cabo de vidro Eu tropecei em pedras Eu perdi algo Você não perdeu nada Você vai ganhar Que é a vida eterna Se o próprio Jesus disse Que se você perder a sua vida Por amor a Ele Você ganhará em todos Em vez de mais Essa é a promessa de Deus E eu tenho que acreditar Irmãos Com Cristo ao nosso lado Nós não iremos perder De maneira nenhuma E nós iremos alcançar A vitória final Amém Por isso Nós iremos alcançar A vitória final O nosso caminho Irmãos Ele foi construído Por Cristo Não foi construído Que o ser humano Não foi construído Por Satanás A nossa caminhada Foi construída Por Cristo Para a gente Irmãos Trilhar E ser iluminado Por Ele Você já falou Para pensar nisso? Os nossos caminhos Irmãos Ele é iluminado Por Deus Como diz o salmista Que a palavra de Deus É a lâmpada Para os nossos pés É luz Para os nossos caminhos Aqui está a receita Irmãos Para a nossa vitória Ao seguirmos Irmãos As pecadas De Deus Sua luz Brilhará Sobre nós Amém 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 E por que Que eu vou desanimar E por que Que eu vou ficar triste Com qualquer situação E por que Que eu vou Querer abandonar Esse Deus Ele está tão próximo De nós Ouça Ouça o que o Espírito Diz Às igrejas Ouça O que o Espírito Está falando Ao seu coração Nesta manhã Ouça O que Deus Está falando Para vocês Nesta manhã Como nós estudamos Na lição Da escola sabatina Deus quer que todos Se salvem E cheguem Ao conhecimento E também Ao arrependimento Deus quer que vocês Todos que estão aqui Presentes Nesta manhã Esteja Na marcha final Da vitória Entrando para as portais Da nova Jerusalém Mas sabe O que é o objetivo De Satanás Ele não quer Que você chegue lá De maneira nenhuma Sabe por que Porque ele vem de lá Ele sabe Que lá é bom Mas Deus quer Que você vá Ele não quer Que você vá E comece a luta Mas se coloque Na frente de Jesus E você vai ver O que Deus É capaz De fazer A seu favor A serva do Senhor Diz Que se possível For Deus enviará Milhares e milhares De anjos Para vir Em nosso socorro E o salmista Davi Comprova Dizendo o que No salmo 91 Que ele dará A ordem A seus anjos Para vir Em nosso socorro E nós Às vezes Não adiantamos Para isso Ficamos reclamando Ficamos murmurando Ficamos nos queixando Ficamos fazendo O corpo mole Nas coisas de Deus Achando que eu sou O maior Que eu sou Melhor Não Meus amados Ninguém Me melhora Todos nós Estamos no mesmo Parque Todos nós Estamos Na mesma situação Cabe nós Agora Nos unirmos Nos juntarmos E pode caminharmos Firme nessa marcha Eu me lembro Quando eu fui militar Que nós tivemos Uma expulsão No mato No mato De altura Que você Tinha que subir Na corda E atravessar ele Os que vieram Primeiro Pegaram a corda Seca E o paredão Seca Mas os que vieram Quase por último Pegaram a corda Molhada Suja de lama Cristo Eles Distante Da nossa vida Sem Deus Não somos Nada O próprio Cristo Mesmo Disse Olha Sem mim Nada Poderes Fazer E por que eu acho Que eu sou o melhor Do que todos Porque eu me formei Porque eu tenho Diplomas Vou contar Uma experiência Para vocês De um líder A sua esposa Estava grávida Era o sonho De eles Ter um filho Homem Que ele tinha Duas meninas Um pastor De renome Um programa De televisões De repente Sua esposa Começou a passar mal Levou para o hospital E perdeu A criança Mas não podia Fazer a coleta Teria O próprio corpo Disse Que o médico Disse Para aquele casal E ele Contando a sua história Diz que ele Vinha dentro do carro As lágrimas Dizia E sua esposa Dizia Você tem fitas Que você orou Pessoas ficaram curadas Você faz conferências As pessoas aceitam Jesus Salva o nosso filho Irmãos Ele falou Que botou a mão Na barriga Da sua esposa Ele gritava Ele chorava E nada acontecia Ele chegou em casa E sua esposa Foi para o seu quarto E ele entrou E ele entrou No seu escritório E olhou Para as paredes Os diplomas PHD Disse PHD Daquilo E aquilo Não poderia Trazer Seu filho De volta Ele disse Irmãos Que ele Aquele momento A sua fé Foi lá embaixo Ele falou Que pegou O travesseiro Botou Sobre a sua cabeça E riu A sua cabeça E disse Eu gemia Eu gritava E Deus Não me respondia Ele disse Que vale Tudo isso Que eu tinha Se eu Perdi Aquilo Que nós Mais queríamos E sabe Qual foi a resposta Que Deus Deu para ele Aqui é Taibos E sabe Que eu Sou Deus Entende irmãos Muitas das vezes Eu preciso levar Uma sacolejada De Deus Muitas das vezes Da minha fé Eu preciso Levar Um puxão De orelha De Deus Para me tomar Vergonha Na cara Para me ser Um cristão Verdadeiro Não ser Um desmazelado Não marchar Para a derrota Deus quer que nós E nós marchemos Para a vitória A nossa vitória Ela já está Bem próxima Ou você duvida Disso Irmãos O mundo Ele pode ser Atrasivo Diante dos nossos olhos Talvez a ambição O orgulho Pode ser vantagem Para você Mas sabe O que vai acontecer No final Serão dores Sofrimentos É isso Que o inimigo Quer para a sua vida E eu pergunto É isso Que você quer também Deus está Oferecendo o céu Deus está Oferecendo a eternidade E por que Que muitos Escolhem As dores Os prazeres Da carne Amados Quando Jesus Cristo Voltar Não haverá mais Outro tempo De arrependimento De maneira nenhuma A porta da graça Ela já está Se fechando Os fatos Estão acontecendo Aí diante Dos nossos olhos E as vezes Eu como filho de Deus Fico brincando Fico me envaidecendo Fico me orgulhando Que marcha Que eu estou fazendo Para derrota Ou para vitória Que tipo de marcha Que eu estou fazendo Vale para pensar Analise E pense Que ser cristão É uma coisa muito séria Que ser filho de Deus É bonito Sim Eu quando fui militar Achava bonito Saindo Do quartel Fardado Não é? Achava bonito Parecia um bom Todo final Não é? Achava bonito Não ganhei nada com isso Não ganhei Nada O que você vai ganhar do mundo? Nada Então irmão Nós temos que parar Para pensar Pois Cristo Irmãos Ele não vai permitir Que os poderes Das trevas Eles façam dano Nas nossas vidas Se eu me colocar Diante Do altar de Deus Se eu me colocar Diante da presença De Deus Aí tem alguns Que falam assim Não Mas nenhum mal Vai entrar Na sua tenda Ok? Não vai entrar Mesmo não Se eu Consagrar a minha vida Se eu Brindar a minha tenda Se eu Brindar a minha família Se eu Me correlacionar Com os meus irmãos Da igreja Se eu Ser humilde Se eu Jogar por tempo Eu que está Dentro de mim Orgulho Irmãos O maior homem Do mundo Não cursou faculdade Não fez faculdade De medicina De letras De teologia Foi Jesus Cristo Ele ensinou Precou Foi o homem Mais humilde Da parte da terra E ele passou Para nós Dizendo Olha Os pássaros Têm de reclinar A sua cabeça Eles têm Os seus linhos Mas o filho Do homem Não tem De reclinar A sua cabeça Paulo Para pensar Nisso E você Meu amado Irmão Você tem Tudo Você tem Sua casa Você tem Sua esposa Você tem Seus filhos Você tem Uma igreja Você tem Os irmãos Aqui Para se Congregarem Se relacionarem E você Tem Um Deus Que cuida De você Deus Irmãos Ele não quer Que nem eu E nem você Marche Para o mesmo Ele quer Que eu E você Irmãs Marche Rumo Para a glória Eterna Amém Pare para pensar E analise Se vale a pena Eu ser vaidoso Se vale a pena Eu ser orgulhoso Se vale a pena Eu achar Que sou o maior De todos Pare para pensar Em seus passos O que faria Jesus Quando a pobre Diz isso aqui Olha Nós somos Mais que vencedores Irmãos A vitória É nossa Amém A eternidade É nossa Amém A coroa É nossa Amém E Deus diz Guarde Para que ninguém A tome Irmãos Nós temos Que lutar Pela nossa Salvação Nós temos Que agarrar Nossa coroa E ficar Segura Aqui O inimigo Vai te chicotear O inimigo Vai fazer Tudo Para poder Te derrubar Mas ele Não vai ter Poder Sobre a sua Vida Porque você Tem um Deus Todo-Poderoso É isso Que nós Temos Que parar Para pensar Irmãos É isso Que nós Temos Que analisar Nossa vida Estritual Irmãos Eu sou Casado Que a segunda Vez O Eduardo Me conhece O meu padre De casamento Me conhece Eu tinha Uma outra Família Meu filho É na igreja Minha filha É na igreja Todo mundo Na igreja Né Todo mundo Direitinho De repente Tudo Contrado Tudo Contrado Minha mulher Também quis mais Mandou em pobre Me traiu E agora Eu fiquei doente Peguei partido Fiz cirurgia Fiz tudo Tem direito E aqui estou Para o rei De Deus E Deus Me deu Uma nova oportunidade É isso Que Deus Quero fazer Com você Nesta noite Não pense Em derrota Pense Em vitória Deus Irmãos Ele vai Me guardar Ele vai Nos proteger E Ele vai Cuidar de nós E nós Seremos irmãos Mais que Vencedores Deus Em nós Tinha uma promessa Sobre o povo Israel No Egito Deus Tinha uma promessa Da terra prometida Para eles Eles Tinha essa esperança De que um dia O libertador Viria Tirar ele Daquela servidão De pecado Mas eles Nunca Poderiam imaginar Que o salvador Estava ali Junto com eles E um belo dia Irmãos Esse salvador Chamado Moisés Usado por Deus Junto com seu irmão Aparece diante De faraó E diz Eu vim aqui Amando de Deus Para você Libertar o meu povo Faraó Acho que deve ter rido Da cara dele Todos os feitos As pessoas de idade Também já procurou Dois velhos Da frente De faraó De idade Alguns Traitores Dizem que Moisés Era um carro Com essa pesada Nígla Um pedaço De pau Na mão Era água Que ele tinha Não é? E diz Olha eu vim aqui Porque Deus Diz Para se libertar Do meu povo E faraó Relutou Relutou Até que um dia O povo de Israel Foi concedido A sua libertação Diz Despropecia Irmãs Que aquele povo Aqueles milhões Aqueles milhares de pessoas Começaram a sair Do Egito Em toda a sua família E mais Dos agregados Egitos Eles saíram Cantando Felizes Porque a vitória Era certa Mas Na marcha Que eles estavam fazendo Lá na preta Eles encontraram O que estava O mar O faraó Não satisfeito Diz Reúna Todo o meu exército Todas as carruagens Já vamos atrás Vamos marlar E seguir Moisés E esse povo também Não vai ficar nada Nada deles Não vai sobrar nada E eles foram Com toda a fúria Imbuído pelo Espírito De Satanás Foram Contra o povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Não tinha armas Tem montanhas O calor Está escaldante O exército Está vindo O que eles iriam fazer? O que você iria fazer? Nessa marcha? Moisés Moisés Ele olhou para o céu E disse Senhor Você está vendo A situação A resposta de Deus Para alguns Parece cômicas E parece brincadeira Moisés Fala para o povo Marchar Eu acredito Que Moisés Tem que passar Na cabeça Mas como Senhor Vou marchar Nós vamos morrer Nessa incidão Nessas profundezas No mar Se nós voltar No exército Fala Eu acredito Que Deus Ter dito para ele Que paciente Moisés Fica tranquilo Eu estou aqui Fica tranquilo O que você tem Nas mãos? Isso aqui Senhor Então lança Sobre o mar E Moisés Irmães Imediatamente Obedecer A Deus Lançou sobre o mar E o milagre Aconteceu Amados Onde eu quero chegar Eu quero dizer Que nesta manhã Talvez você esteja Diante de uma marcha Difícil na sua vida Eu quero dizer Talvez que você esteja Atravessando uma fase Muito ruim Na sua vida Talvez você esteja Diante de um mar vermelho Talvez você esteja Atrás de você Está vendo as perseguições Está vindo excesso Para poder te destruir Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo Para você Aquieta-te Eu estou aqui Eu não te abandonei Volte para frente Marcha É o que Deus Faz o apelo Para vocês Nesta manhã Meu povo Continue marchando Continue caminhando Porque em breve Vocês vão ver A imensidão Do mar da vida Se abrir para vocês Que em breve Vocês irão Transportar Os portais Da nova divisoria E que em breve Vocês vão olhar Nós iremos olhar Para o céu E vamos ver A grandeza E a glória De Jesus Voltando para buscar O seu povo Que Deus Nesta manhã Possa te abençoar Que Deus Nesta manhã Faça esplodecer O seu rosto Sobre ti E te dê a paz Nunca desista Firme-se Firme-se Nas promessas Do Senhor Jesus Hoje vim Fazer oração final Se enxergue No meu coração Deus Pede o que eu faço Deixe seu bilhete Queira orar Para uma pessoa Queira que ele venha Sem minha frente Amém Aleluia Eu não conheço Ele está aí Pelos olhos Da fé E a decisão Que você vai falar Que Deus Ele vai caminhar Ainda Amém Não desista Porque Deus É com a gente Está aí Tendo uma luta Muito grande Mas não desista Porque Deus Ele tem Maravilhos Para lidar Na sua vida E em breve Você irá confirmar Sua fé Através do batismo Amém Vamos orar Senhor Aqui estamos Humildemente Ao Pai Eterno Para te pedir Perdão Pelos pecados Amém Para te pedir Senhor Perdão Pelas nossas Paias Amém Amém Mas às vezes Senhor A nossa luta É muito grande Há em nós Às vezes Tristeza Há em nós Às vezes Senhor Sentir de derrota De que nós Não iremos conseguir Mas tu disseste Que nós somos Vitoriosos Amém Que a vitória É nossa E que ninguém Vai tomar Senhor Como tu disseste Ao teu filho Quem poderá Nos separar Do amor de Deus Nada Senhor Nada Senhor Obrigado Porque o Senhor É o nosso Deus Obrigado Senhor Porque tu estás Presente conosco Obrigado Senhor Porque o Senhor Não olha Para os nossos defeitos Pelas nossas mazelas O Senhor Nos olha Como candidato Ao reino celestial Amém De que o Deus Senhor morreu Na cruz Por cada um de nós E aqui estamos Dizendo Senhor Muito obrigado Porque o Senhor É o nosso Deus Amém O Senhor Não nos abandonou O Senhor Continua com a sua igreja E aqui estamos Senhor Cantando o cântico De vitória Amém Cantando o cântico De aleluia Porque em breve Seremos cantar O cântico Do Cordeiro Nas nações eternas Amém Abençoe o teu povo Aqui nesta manhã Abençoe aqueles Que nos visitam E de modo especial Senhor Quero te entregar Em tuas mãos Esse jovem Que está aqui Do meu lado Amém O Senhor Tem algo maravilhoso A realizar Na sua vida Amém Eu te peço A ti Senhor Que a sua decisão Possa ser confirmada Por ti Lá na eternidade Amém Senhor Deus Está passando Por alguma luta Por alguma dificuldade Que nesse momento Senhor Todo empecilho Sejam lançados As profundezas Do meu lado Vindo Que o inimigo Venha rir mais Senhor Eu tenho certeza De que a unção Do teu Santo Espírito Está sobre a sua vida E a decisão Que ele vai tomar Senhor Será aprovada Por ti Lá nos céus Senhor Deus Abençoe a sua vida Particular Abençoe o seu lar Abençoe a sua família Tome-se jovem Nas tuas santas mãos Senhor E que o seu coração Possa inundar Com a graça Que vem de ti Dos altos céus E que a sua decisão Seja para sempre E para a honra E glória De nosso Deus Senhor Deus Abençoe a tua igreja Aqui nesse local Que seja um facho De luz Para essa prece Em Pai E que juntos Eu possamos Continuar firme Nos teus santos caminhos Até o dia Da tua volta Muito obrigado Senhor Nos despeça em Pai Nos dê a tua proteção É que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém E amém Amém Amém